Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje começa o canal assim. Assim, assim, assim. O canal é uma estoninha. Se eu sentar, especulhador, se eu sentar... Hoje eu ando de pichiqueta, sério, cavando o estôlei, o estôlei assim. Aí a pichiqueta, pá, no meu caiu. Caiu a pichiqueta. Aí caiu. Eu sanhei todo o pé. Sanhei todinho. Sanhei todinho. Caí de vez. Foi uma queda. Aí eu fiz assim. Eu fiz com a pichiqueta. Pichiqueta. Aí o pé. Rapaz, eu cholei. Eu cholei, velho. Eu cholei. O telefone voou. Aí... Fiquei mais babo. Sabe por quê que foi? Fiquei mais babo. Fiquei mais babo. A minha camisa agou. A minha... Eu tava de caixa, de sapato. A minha camisa agou a metade. A minha camisa agou tudo. Minha cueca a metade. Fulada no meio. Uma vergonha que eu passei. Foi uma vergonha danada. Todo mundo mangando de mim. Todo mundo mangando. Eva do Soares. Eva do Soares. Você caiu de bicicleta? A próxima vez que eu caí de bicicleta... Quebei de dente. Fiquei com tarma. Fiquei com tarma. E quebrar o dente também. Fiquei com tarma. Eu caí. Todo mundo... Mangou de mim. Eu cheguei contando. Mãe, caí. Minha mãe caiu de quê? Eu disse, mãe, caí de bicicleta. Meu irmão querido. Telefone empaixado. Bicicleta empaixada. Opa empaixada. Tudo. Eu choquei. Fiquei chocado. Eu... Olha. Olha. Foi uma queda. Coescala que me fechou. Coescala que me fechou. Peraí, peraí. Coescala. Fechou, sim. Um carro e outro carro. Fechou. Eu fiquei. Se eu sair aqui, vai bater o carro. Vai ganhar o carro. Eu tenho que cair. Pra não ficar, eu peço isso. Se aumbei, foi eu. Se aumbei, todinho. Ei. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal aí. Quem gostou aí. Dá inscrição aí no início aí. No final. Vou colocar o número da minha assessoria aí. Que quiser entrar em contato com a minha assessoria. Pode entrar em contato com ela. Pode entrar em contato com ela. Pode entrar em contato com ela. Por dela câmera. Tem a minha irmã. Toma conta da minha cara. Ela é minha irmã. Simpática. Tem o meu TikTok. Tem o Instagram. Tem o YouTube. Tem o Instagram de Facebook. Tem o Twitter. Vou deixar aqui todo o tempo. É. Pra vocês me seguirem eu. Siga o que for. Você me marca. Deixa aquele comentário. Aquele like. E deixa a sua opinião aí. E deixa o final do vídeo. Deixa o meu comentário aí. E me marca. Ei. Fique. É. Pra continuar no vídeo. Eu vou deixar aqui tudinho. Pra vocês verem. Fiquei chocado. Tomei uma queda. Pisciqueta. Cianhei tudo. Meu pais. Cianhei tudo. Não é brincadeira não. O cara cai. Com roupa empessada. Pisciqueta. Empessada. De nada. Até o telefone empessado. É brincadeira não. O cara não deu pisciqueta. Aí o cara cai. Cai. Até eu caio. Aqui é a pisciqueta. Aí eu. Andando. 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 Pisciqueta. Eu perdi. Eu não sei o que foi aquilo. Ei. Quem gostou do vídeo. Coloca gostei. Quem não gostou. Faça assim. Não faça assim. Faça assim. Deixe a sua inscrição no vídeo. Eu não quero muito comentário desse vídeo. Quero fazer meta desse vídeo. Sete mil não. Te virou ação. Sete mil não. Tem cinco vídeos que bombou no meu canal. Eu vou colocar aí pra vocês. Bombou. Bombou cinco vídeos. Do cani maia. Bombou. O canto que paga a pena. Bombou. Safateixa. Bombada no meu vídeo. Montinho. 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 Tava ali que bombou. Bombou. Monte gado. Monte gado meu. Tá bombado. Estoninha. Essa estoninha bomba. Estoninha. Eu vou deixar aqui toda a opinião para você. Deixa aquele soinha. Aquele like. Escreve. No canal. Tome. Eu vou cantar a música assim. Tem a música até aí. A menininha tipanta. Essa música pessoal. É direita totalal. Vou cantar um pedacinho. É minha. Você coloca no YouTube. Menininha tipantão. Everton Soares. Direita totalal. Menininha tipantão. Se liga lá a ideia. Peça muita atenção. Menininha tipantão. Apaixona, amor. Escreve no canal. Estolou, bebê. Me dupe. Cinco minutos de viração. Deixa aquele comentário. Até que. Menininha tipantão. Até que. Menininha tipantão. Me segue aí. Toda em social. Daquele soinha. Aquele like. Eu posto no Facebook. Posto no Twitter. Posto toda em social. Vai lá. Vai lá. Comentar com força. Deixa depois desse vídeo. Seu comentário. Pega seu vovó. Pega seu titio. Pega sua titia. Para me inscrever eu aí. Quem não é inscrito. Pega o telefone escondidinho. Para me inscrever eu aí. Estou chegando. Tinha de sete mil. Pessoa. Me inscrevendo. Eu. No canal. Né. Humor. Balaçada. Diversão. É diversão. Humor e balançada. Faço muito humor. Faço. Tem. Tem muita coisa. Pega seu titio. Telefone. Aquele soinha. Aquele comentário. Um beijo. Posta no Facebook. Posta no vídeo. Você vê no Facebook. E vai pro YouTube. Curti também. Você vê no Twitter. E vai pro YouTube. Você vê no. No Instagram. E corre logo pro YouTube também. Daquele like. Se viu. E comentário. E assiste o vídeo. Compete também. Um beijo. Obrigado pela sua atenção. Deixa aquele like. E compartilha também. Pra ajudar o Everson Soares. Pô. Beijo. Isso pra curadores. Pessoal. Ainda assim daí. Pé. Té. Mania. Té. Pé. Mania. Você tem se por tecer. Tem se por tecer. Essa telemania. Aqui é água e o céu. Aqui é água e o céu. Essa telemania. Essa estoninha de hoje. É eston. Aquele soninho. É. Deixa se por tecer. É telemania. E. 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 Pra esse negócio de cor, nem não viram. É bom que volte normal. Toto nóis. Pela e mania. Um beijo pra vocês. Dá aquele sorrinho, querida. Escreve no canal. Ela é do sol. Wallace, menininha de pantão. Comigo. Escreve no canal. Com muita diversão. Um beijo.